Chega notícia do ator Caio Castro que claro estar de luto nesse momento tão difícil após um problema no coração a gente vai trazer todos os detalhes dessa triste notícia que atingiu esse artista já pergunta para você qual o trabalho que o Caio Castro fez que você mais curtiu em sua carreira desse grande ator realmente com a triste notícia deixe uma nota para ele de 0 a 10 triste notícia que pegou aí o Caio Castro surpresa e tristeza após um problema no coração um grande parceiro dele acabou perdendo a vida muito jovem ainda segundo informações à imprensa com apenas 35 anos acabou falecendo o ex-empresário do Caio Castro Felipe Caralta ficando bem aí agenciava outros artistas ele era uma personalidade muito querida e muitos artistas lamentaram a sua morte nas redes sociais muito triste infelizmente é confirmada através da apresentadora Ana Paula Araújo do programa Bom Dia Brasil da Rede Globo de televisão uma forte explosão que ainda não se sabe as causas desta explosão as autoridades investigam esta explosão teria tirado a vida de pelo menos cinco pessoas e outras vinte e seis segundo as primeiras informações teriam ficado feridos e tiver né que a situação foi bem grave o local ficou bem destruído autoridades dizem que a explosão pode ter sido um atentado do crime organizado na cidade de Guayaquil no Equador e o presidente do Equador o Guilherme por conta disso decretou a pouco estado de emergência graças a uma onda de crime que tem atingido o país o país muito triste é gente notícia muito triste que infelizmente aconteceu deixe o like no vídeo e se inscreva no canal Obrigado